O Superior Tribunal de Justiça decide que a associação de classe só pode assumir ação coletiva no lugar de outra se tiver autorização dos associados. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o caso foi parar na Justiça, depois da acusação de que a financeira estaria oferecendo crédito a aposentados, pensionistas e servidores, incluídos nos cadastros negativos de proteção ao crédito. Como a associação encerrou as atividades no decorrer do processo, uma outra instituição quis responder pela ação no lugar dela. A Justiça Mineira aceitou o pedido porque entendeu que a ação civil pública ou coletiva não precisa de representação exclusiva. Mas aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que as associações não têm legitimidade para propor a ação coletiva sem a expressa autorização de seus associados. Além disso, de acordo com o ministro, a instituição pode ajuizar uma nova ação coletiva para defender o interesse de seus associados. William, é com você. Obrigado, Rafael.